Bom dia meu povo, povo lindo de Jesus, estamos aqui mais, tem mais um pensando na roça, estou aqui hoje no nosso sítio, aqui na nossa rocinha, gente olha a felicidade nossa quando chegamos aqui ó, as abóboras como estão lindas, perdi a abóboras, e os miguinhos que estão crescendo, que é a primeira safa de milho, os cavalos comeram, mas elas estão vindo lindas, olha as ramas, os pezinhos de mandioca, estão tudo crescendo gente, coisa linda, olha só, olha que lindeza, como nós somos uma correria na construção, estamos fazendo pouca parte de agricultura, mas aqui os dias a gente vai começar a plantar bastante coisa, colher, vocês vão vendo que fartura, que coisa linda, mas mesmo assim, olha como a natureza é perfeita, o pouquinho que nós já plantamos já está vindo essa abundância, essa coisa linda aqui, então é isso gente, estamos aqui no canal, que fala desse nosso sonho, do nosso sítio, da nossa rocinha, de coisas da natureza, hoje vou mostrar, alguns trabalhos que nós vamos fazer, e vou contando com vocês, mostrar coisas lindas que tem aqui, olha gente, olha essas florzinhas, que lindas, passa o dia hoje aqui com a gente, nos acompanha tudo que nós vamos fazer hoje, vamos lá no, mais um pensando na rocinha, olha aqui o trabalho é bom, é o Vando, é o Vando fazendo a, terminando fazendo aqui a parte do, do piso, João Pedro, aqui na terra, né João, e a Antonella também, né, é os ajudantes, Antonella, olha, olha a concentração da Antonella, Antonella, Oi, olha aqui, olha, olha a Tia Paula, ó, Antonella, vem, olha, João, não joga a terra pra lá, que a Tia Vanda acabou de fazer ali, ó, não joga, Gente, hoje, última vinda do ano, aqui no sítio, na roça, fazendo uma massinha de pão, né, já fiz um bolo de fubá, agora tô aqui fazendo um pãozinho, pra gente tomar um café da tarde com um pãozinho quentinho, saindo do forno, com um bolinho, pra comemorar o penúltimo dia antes de terminar 2020, né, agradecermos a Deus por esse ano maravilhoso, apesar de todos os percalços, todas as dores de entes queridos e amigos, mas foi um ano onde Deus nos agradeceu com esse lugar maravilhoso que é a nossa roça, nosso sítio. Daqui a pouco eu mostro pra vocês esse pão maravilhoso pronto. Sovar a massa. Pessoal, olha o pé do Urucuna que fala, como tá carregadinho. Olha só que lindo. A gente não deixou cortar ele, a gente tá aumentando a casa, mas tá deixando esse pé, porque ele dá um fruto muito lindo, né, e também fazer tempero, né, olha. Esse aqui que faz o colorau. Também as jacas, olha gente, como tá vindo de jacas. Olha que coisa mais linda. Olha. A gente tá ajeitando aqui essa pediaqueira, né, tá poudando ela, tá colocando vitamina no pé dela, pra vir uns frutos melhores, quando chegou. Quando compramos logo o sítio, tava vindo umas jacas feias, sem sabor, né, assim. Não tava crescendo muito. Agora como tá lindo. Olha o milho lá embaixo. Gente, eu vou descer lá pra mostrar pra vocês esse milho, como tá lindo. Deixa eu ir. Trabalhos aqui não param, viu gente, ó. Enquanto o Evandro tá lá fazendo o contrapiso, o Jailson vai lá, faz a massa, vem aqui, tá carpindo. Hoje a gente não trouxe a maquininha, né, Jal? Não, tá aí, não tem isso aqui, tem que limpar, né? É. Tem que tirar tudo e faz um mês, mais ou menos, que eu limpei aqui, gente. Mas cresce rápido, viu? Terra boa, né? Tá lembrando o tempo de menina, Jal? Tô. Mas tudo limpinho é outra coisa, né, gente? Vamos lá ver os milhos. E as abóboras. Olha esses pés de milho aqui tão grandes, rapaz, ó. Já saiu ali. Tá saindo os cabelinhos, já vou. Tem uns ali que já saiu os cabelinhos das espigas de milho. Vou filmar de pertinho pra vocês virem. Só que a gente tem que vir agora esse final de semana só pra fazer a parte só de limpeza do mato, gente. Tá dando trabalho, porque a gente tá primeiro terminando a casa pra depois vir aqui só pro mato. Mas tá tudo lindo. Cresce rápido, viu? Vou mostrar as espiguinhas. Pedinha de milho. A espiguinhinha já, ó. A bonequinha saiu já, ó. Eita. João aqui, a matronela, se diverte. Pra onde vocês vão? Sai andando. Tá nem aí. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Onde vocês vão? Antonella, quem nem sabe? Oi? Tchaca, você viu quando a calcada rodou? Lembro, pode ir perto do rio, né? A delícia ver ele se divertindo assim, gente. Tem coisa melhor. Olha, choveu bastante esses dias, olha o rio como tá. Deixa eu aumentar aqui mais pra vocês virem. A água tá bem barrenta devido às chuvas, né? Tá tudo. Água barrenta. Deve que não é água parada, é um riozinho que vai correndo. Eu vou ficar aqui. Não é, né? Não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Néla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corta nela. Gente, olha esse pé de limão, como tá cheio de limão. Todos os pés de limão aqui estão assim, ó. É esse aqui chamado limão cavalo, né? Olha a quantidade de limão que tá vindo. Nossa, é muito, viu? Deixa eu pegar aqui pra chegar mais perto, pra vocês verem melhor. Muito, né? Ai, tá muito lindo. Esse ano tem bastante suco. Agora eu tô modelando aqui a massa, né? Pra daqui a pouco colocar no forno. Já coloquemos aqui, ó. Já daqui a pouco tá crescendo, ó. E aí eu vou colocar os outros agora. Daqui a pouco a gente tem pãozinho quentinho. Quando sai do forno, eu mostro pra vocês, tá? Colocar na forno. Pessoal, olha meus pãezinhos. O resto tá dos pães prontos. Já vou colocar aqui na mesa, já. Nossos pãezinhos do café da tarde. Pessoal, nós já estamos degustando o nosso pãozinho, ó. Os cafezinho da tarde. É, tá faltando o levanto, tá terminando lá de... O piso já tá vindo pra aqui pra lançar também. Mas ficou uma delícia o pão. Vou filmar lá. Como ficou, o que foi antes nela? Fala oi! Ela hoje tá aqui, tá, gente. Ela tá daquele jeito hoje. João Pedro, diga pra mim aí. O que é isso que você tá na mão? Uma minhoca! E você não tem medo de pegar a minhoca? Não! Deixa eu filmar essa minhoca sua aí. Nossa, João, essa é grande, hein? E ela é bem rápida. Ela é bem rápida? Sim! E você sabe pra que serve minhoca? Jô, outra minhoca aqui, João! Oh, minhoca, minhoca, minhoca! Pega aqui, João. Pega a minhoca, João. Eu consigo pegar a colher, ela está rápida. Peguei ela! Olha, eu não consegui você! Eu peguei! O que você tem pra dizer pro pessoal lá de casa? Porque tem uma minhoca. Olha, outra minhoca, gente! O que é que vamos fazer com essa minhoca aí? Vamos pescar? Pronto, vamos lá! Vamos pescar? Olha, eu amo minhoca. Eu amo minhoca. Olha, a minhocinha. Olha, pessoal, tá faltando pouquinho pra terminar, olha. Vou botar só esse pedaço aqui, ó. Olha como tá ficando bonito. Olha como tá ficando bonito. Eu vou vir amanhã, eu já vou terminar aqui. Serviço pronto. Piso tudo concluído, feito. Maravilha! Agora é só pintar. Tirar todas essas coisas e pintar. Tudo bem feitinho. Terminando tudo. Tudo bem feitinho. Dá pra não pisar pra não ficar mordado. Tudo concluído. Pessoal, estamos terminando hoje mais um Pensando na Roça. Hoje estamos saindo sete horas aqui, ó. Sete, sete. Acabei de ver aqui. Já tá anoitecendo. Tá vindo umas nuvens aí. Acho que vai vir uma chuvinha boa. Mas hoje rendeu bastante aqui os trabalhos. Organização. O Vânio já desligou tudo aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho o piso, né? Eita, Deus. Que delícia. Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Somente quando vai anoitecendo. Vai vindo, assim, essa cantoria da natureza. Bom, por hoje é só, pessoal. Continuem nos acompanhando. Amanhã, provavelmente, vamos voltar. E até o final de semana, tem mais um vídeo completo com mais coisas que nós vamos fazer. E agora, já tá bem adiantada as coisas. Beijão para todos. Ó, barulhinho de chuva chegando, gente. Vamos pegar a estrada rumo a São Paulo agora. Fiquem na paz.